Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Desde a minha juventude, busquei o amor. Não um amor apaixonado, de jovens empolgados pelos hormônios. Ainda mais que isso, busquei o amor na sua forma mais perfeita, puro, amor sublime, forte, belo. O que eu não sabia é que nem sempre ele se apresenta como imaginamos, como uma joia bruta. Ele precisa ser descoberto. Oh, como são lindas! Seu pai costumava me dar muitas rosas desse tipo, quando éramos jovens. São realmente muito belas. Eu amo rosas, mas eu ainda prefiro as margaridas. Principalmente uma que é tão especial. A mais bela de todas. Não faço ideia de qual seja. Ah, a minha margarida. A mais bela de todas. Mas apesar de toda essa beleza, eu percebo uma tristeza nas suas pétalas. O que houve, minha flor? Amélia me disse que papai convidou os mantinem para um jantar. Filha... Eu sei, mamãe, eu sei. Mas eu não consigo dar atenção a outro que não seja ele. Ah, você desde pequena, obcecada com essas ideias. Eu quero me dedicar inteiramente a ele. Se eu pudesse, me casaria com ele, viveria com ele. Mesmo que para isso eu não pudesse ver mais ninguém. Rita, não diga bobagens. Não é bobagens, mamãe. É que eu só preciso dele. Só ele me basta. Margarida, eu entendo o que você disse. Mas você deve obediência a seu pai. E os mantinis são uma família muito importante. Uma vez, quando você ainda era um bebê, Seu pai e eu trabalhávamos no campo E fazia muito calor. Nós a colocamos embaixo de uma árvore Para se refrescar. E de repente, nós vimos que um enxame de abelha Cobriu todo o seu berço. Ficamos desesperados, achando que as abelhas a matariam. Elas não fizeram nada a você. E um homem, tentando ajudar, À medida que balançava os braços, Via que uma ferida que tinha nas mãos Desaparecia completamente. Por que me diz isso? Para que perceba que nunca esteve sozinha. Que nosso Senhor sempre esteve com você. Que ele te ama. E não importa com quem você se case. Se você se entregar totalmente a ele. Ele sempre estará com você. Meu pai, Rita é uma mulher especial. Ela será uma boa esposa. Assim desejo. Será uma mantine. Ah, aí está ela. Senhores, essa é minha filha Marguerita Lott. Marguerita, Os apresento Dom Ferdinando Mantini E seu filho Paolo Mantini. Encantado. Não se preocupe. Ela está meio sem graça. Eu tenho certeza, Ela gostou muito do rapaz. É, espero que tenha gostado. Afinal, Ela será a futura esposa dele. Ela será a futura esposa do rapaz. Ela será a futura esposa do rapaz. Ela será a futura empuja e não será uma pessoa moderna. A futura esposa делada. Ela será que tem gonna estiver bem assim. Legenda Adriana Zanotto 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 E foi assim que eu encontrei uma joia bruta Que embora muito simples, me parecia encantadora Mas ao mesmo tempo me deixava confusa É o que se sente quando se deve tomar uma decisão Ou simplesmente aceitar uma decisão de tomada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Rosas vermelhas Conheci uma das faces do amor Doce, doce, suave, com aroma de rosas Mas não era o suficiente para placar a busca incensante pelo amor que eu procurava Sendo assim, decidi continuar procurando E aí E aí Prometi amar meu marido diante de ti Mas o farei, mas o farei porque eu serei fiel porque sou fiel porque sou fiel a ti Serei esposa de Paola até que a morte nos separe Mas antes de tudo meu coração é teu E esse laço nem a morte pode separar Tem mais delongas Estamos direto ao assunto Vim saber sua resposta sobre o acordo de trégua entre as casas Mantini e Guelph A resposta é não Mas senhor Pode se retirar Se eu precisar do seu serviço, eu mando chamar Bom, se isso é tudo Eu tenho algumas coisas a fazer Paola, eu espero Tenho percebido você meio ausente Não anda mais importando com os negócios da família Eu acabo de me casar Naturalmente eu devo estar um pouco ausente Pois esteja presente Não é porque agora tem uma cabrita que dorme com ela Que devo estar ausente Não fale assim da minha mulher E eu falo como bem entendo E eu sou o chefe desta casa E você Veja o seu lugar neste clã E ocupe as funções desta família Pode se retirar Deve estar cansado Um pouco Eu aprendi com a minha mãe Um ensopado está do seu agrado? Você está um pouco tenso Não foi nada Tem certeza? Já disse que não foi nada Talvez a reunião com seu pai tenha lhe trazido preocupações Por isso não lhe diz respeito Apenas queria ajudar Então fica lá da próxima vez O ensopado estava bom Fico feliz Perdoe-me Eu não queria falar com você daquela forma É que eu tive um dia cheio Prometa não nos assustar novamente O que? Não nos assustar? Você está... Sim A semente que plantei em meu coração Terminou E dela não brotou um Mas dois ramos Do mais lindo e vermelho cravo E outra das faces do amor se revelou a mim Sentindo o coração abrazar-se Por aquelas pequenas criaturas Como um pequeno reflexo do amor divino Que me realizava no ato de ser mãe Então você está aí Falei que não precisava me esperar Mas já que me esperou Mulher inútil A gente se inscreva no ato de ter O que é isso? O que você faz aí? Estou com fome. Onde está o desjejun? Você não preparou? Era só o que me faltava. Vou ter que ir até a casa do meu pai porque a minha mulher não prepara a minha comida. Paulo, você se feriu ontem à noite? Claro que não. Você feriu alguém? Mas o que? Eu preciso saber que gotas de sangue são essas, Paulo. Por favor, me diga. Quantas vezes eu vou ter que dizer pra você não se meter nos meus negócios? Eu quero saber. Eu quero saber. O que você faz comigo? Eu quero saber. Foi então que o amor pareceu esconder-se de mim. O cheiro suave das rosas já não existia mais. E a aspereza dos espinhos era cada vez mais dolorosa. E de repente o primeiro saco o punhal e... Bem entre os flancos, o golpe certeiro de se escapa. E é claro, o Caio morto na hora. Dificilmente se escapa de uma apunhalada tão certeira. Principalmente quando ela pega bem assim no canto, do lado entre as costelas. Precisamos mesmo ouvir tantos assuntos desagradáveis durante a refeição? Pode explicar o que significa isso? Bernardo, você é meu cunhado e é muito bem-vindo a esta casa, mas por favor, peço que respeite este momento. Fale assim com meu convidado mais uma vez, eu me esqueço que sou seu marido. Não desejo afrontá-lo, só peço respeito. Você deve respeito a mim e também a ele. Bernardo, se cumprir o que eu digo, eu agradeço. Paulo, Paulo, vamos! A gente tem muita coisa pra resolver lá fora, vamos! Não me lamentarei. Pois já não tenho palavras. Não chorarei. Pois não tenho mais lágrimas. Sinto raiva. Sinto raiva, Senhor. Tão forte como um fogo que abraza por dentro. Mas só uma coisa eu quero. Que com a mesma intensidade do fogo que eu sinto, o coração de Paulo seja incendiado por ti. Que com a mesma intensidade do fogo que eu soa a gente. Tudo bem, você me dá? Sinto raiva, você vai. Será que eu wanti? Que com a mesma intensidade do fogo que eu pasteu? Eu quero que eu possui. Eu quero que tu possa fazer com as pessoas que eu possui. Ah! Não. Não, Paulo. Não, Paulo. Não! Não! Por que, Rita? Por quê? É por todo o sofrimento que você me causa durante todo esse tempo. Eu não entendo. Amor, Paulo. É por amor. Amor, Paulo Montini. O que faz aqui? Por favor, respeita a casa de Deus. Padre, eu... Paulo, eu te suplico? Não, padre. Hoje eu vim suplicar. Por quê? Por perdão. Paulo... Será que o senhor pode me confessar? Perdoe. Te amo. Qual o problema dos Guelph quererem uma trégua? Vocês não se cansam desse jogo? Baixe a sua guarda e o golpe virá de onde você menos espera. Meu pai pra mim chega. O que você quer dizer com chega? Na verdade eu vim informá-los que eu não cuidarei mais dos negócios dessa família. Você enlouqueceu. Eu nunca permitiria tal coisa. Eu nunca estive tão lúcido. Não quero mais saber dos seus jogos, suas tramóias, seus assassinatos, suas intrigas. Renuncie a esse posto. E será o mesmo que renunciar a essa família. Saia por aquela porta e não será mais o meu filho. De nada me serve um pai que suja minhas mãos de sangue. É aquela mulher, não é? Então vá! Então vá, Paolo! Seja o cachorrinho dela! É pra isso que você foi feito! Não! Não! Paolo! 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 Meus sentimentos, Guilherme? Bernardo, Dom Ferdinando, também ofereço os meus. É duro perder um irmão, quem dirá um filho. Vocês precisarão ser fortes agora. Mais do que fortes. Vocês precisam ser corajosos e audaciosos. O espírito do seu pai precisa repousar em paz. O que quer dizer com isso, meu sogro? Marguerita Lott, os seus filhos são homens. O pai de vocês foi assassinado covardemente. Um crime desses, não fiquem por aí. Não quando o sangue derramado é de uma antine. Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Será que nem nesse momento de dor vocês param de respirar vinganças? Mas é uma questão de honra, Vitor. Se deseja ser honrado, então viva honradamente. Mas não envolva os meus filhos nos seus planos. Olha aqui isso lá, meu pai. A casa onde você mora é minha. O solo onde você pisa também é meu. O maldito nome que você ostenta também é meu. Embora você não seja uma antine. Os seus filhos são filhos de Paolo, o meu filho. Portanto, são propriedade minha. Meus filhos pertencem a Deus. Meu pai, chega. Vamos embora. Tio Bernardo estava certo. Basta! Mas mãe, a gente precisa. Temos que descobrir quem foi e fazê-lo pagar pelo que fez. Por acaso algum de vocês é Deus? O dono da justiça? O senhor da vida e da morte? Você não pode nos impedir, minha mãe. Sigam o seu avô e seu tio e seus planos de vingança e terminarão como seu pai. Quem impunha uma espada, por ela morrerá. Agora, cresçam e sejam homens, não moleques malvados. Giacomo! Paolo Maria! Ele me fez sofrer, mamãe. Muito. Mas eu aprendi a amá-lo. Quem sabe agora você possa viver em paz, minha filha. Não tenho tanta certeza, sim. Giacomo e Paolo Maria foram motivados pelo avô a seguir com o plano de vingança. Ah, Ferdinando é perverso. Eu não sei como eu pude me enganar dessa forma. Mãe, não quero isso para os meus filhos. Prefiro que morram. Rita! Eu prefiro que Deus os leve e que se tornem assassinos. Ao menos estariam junto dele. Às vezes, rezamos com o nosso inconsciente e Deus escuta nossas orações. Aprendi com a minha mãe que Deus nunca deixa uma oração sem resposta. E então, como eles estão cada vez piores não sei mais o que fazer. Que Deus nos ajude. Mãe, por favor deixe-me a sós com os garotos. Mãe, por favor Mãe, por favor Eu os amo mais do que a minha própria vida. São tudo o que eu tenho. Agora eu compreendo. O Senhor ouviu minhas orações. Eu queria tê-los comigo para sempre. Eu queria vê-los crescer. Que se casassem que me dessem netos. Mas isso significa que se tornem assassinos. Eu os entrego a ti, Senhor. Eles são teus. Leve-os. Mas leve-os para junto de ti. Tiago, Paolo, filhos, O Senhor me deu. O Senhor me tira bendito seja seu santo nome. irmã, irmã, Pois não, o que queres? Eu preciso falar com a sua superiora. Por Deus, vem embora. Eu suplico, permita-me falar com a sua superiora. Eu já lhe digo, ela não vai poder te atender. Irmã? Madre, essa é a... Eu sei quem ela é. Afinal, todos nós sabemos. Mas eu pergunto, o que ela faz aqui? Eu quero servir a Deus da forma que eu sempre quis. Servir a Deus? Sim, Madre. Eu quero ser uma de vocês. Por favor, aceite-me. Sinto muito. Mas seu desejo é nobre. Mas não está acima das regras. Nem dos fatos. Por favor, Madre, eu suplico. Aceite-me. Este monastério não é lugar para você, minha jovem. Eu espero que você encontre paz em um outro lugar. Irmã, acompanhe essa senhora até a porta. Sim, Madre. Por favor. E aí, adeus. 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 As irmãs acreditam ter sido um milagre que você entrou aqui com o auxílio dos céus. Se Deus o quer, então sei que é verdade. Talvez seja. Mas não se julgue melhor por isso. De qualquer forma, ligarei você a uma penitência. Durante um ano, deverá cuidar do jardim e também da limpeza do monastério. Que assim se prove a vossa vocação. Farei como me ordena. Tem mais uma coisa. Durante esse tempo, deverá regar um pedaço de tronco seco que se encontra no jardim. Deverá regá-lo como se fosse uma planta. Como uma planta? Sim, como uma planta. Sim, como uma planta. Na imensa primavera da vida, o Criador cuida do seu jardim. Planta e rega com carinho a cada flor. Para que cada uma brote em seu devido tempo. E o Divino Sol aquecerá e iluminará igualmente a cada uma. Fazendo crescer em suas variadas formas e cores. O Divino Sol aquecerá e o Divino Sol. No entanto, embora variem em sua nomenclatura e no seu tipo, seu papel não será maior ou menor perante Deus, que as plantou com o mesmo valor. Amém. É um milagre. Obrigada, Amélia. Pode deixar no quarto. Dona Mata. Sim? Hoje no mercado, ouvi rumores de alguém que esteve em Cássia. Dizem que ocorrem coisas estranhas desde que ela chegou lá. Rita? Sim, senhora. Ai, minha querida Rita. Como eu gostaria de ter notícias dela. Por que não vai visitá-la, senhora? Muito longe. E também não posso deixar Antônio com a saúde tão frágil. Permita-me ir pela senhora? Você faria isso por mim? Sim, claro. Rita é minha amiga desde a infância. Ai, muito obrigada, Amélia. Vai em paz. Eu guardarei notícias. Vai. Pois não? Eu vim visitar uma antiga amiga. A irmã Rita? Sim, a senhora conhece? E quem não a conhece por aqui? Pessoas vêm todos os dias ver a irmã de Cássia. Acompanhe-me. Rita? Amélia? E foi assim que eu cheguei aqui. Rita, essas coisas que me contou são surpreendentes. É, são sim. Mas apesar de tudo eu sinto muita paz. Exceto por uma coisa. O que te perturba? Paolo e meus dois filhos estão mortos e não sei onde estão. Não tenho certeza que estão no paraíso, Amélia. Eu os entreguei a Deus, pedi sinal, mas até agora nada. Talvez eu tenha que pedir mais ou até mesmo parar de pedir. Mas não foi você que me ensinou que Deus não deixa uma oração sem resposta? Ele te atenderá. Continue pedindo. Farei isso. Aproveite e peça figos. Figos? Sim, eu estou com muita vontade de comer figos e não encontro nessa época do ano. Amélia, eu direi. Mas essa vontade súbita de comer figos, não me diga que você está... Sim, descobri faz pouco tempo. Giovanna ainda não sabe. Que maravilha, Amélia. Eu estou muito feliz por você. Filhos são presentes preciosos de Deus. Eduque-os para Ele, para que um dia estejam com Ele. Guardarei seu precioso conselho. Amélia. Sim? Passe em minha casa em Rocaporena. Lá você encontrará os seus figos. Mas como? A essa época do ano. Amélia, me conte como está a Rita. Rita está bem. Figos? Sim. Eu não sei o que houve. Ontem não tínhamos nada. E hoje, quando acordei, a árvore estava repleta de figos. Figos. O Senhor nos alertou que neste mundo teríamos aflições. Mas Ele também nos regala com seu amor infinito. E nos acalenta quando quer nos falar. Irmã Rita? Irmã Rita? Irmã Rita? Irmã Rita? Uma mulher deixou isso para você. Disse que era um presente. Muito obrigada, Irmã. E naquele momento, eu pude ouvir a voz de Deus nos sinais. Paolo, Diácon, Paolo, Maria. Agora eu sei que vocês repousam em Deus. Roguem por mim junto dEle. Para que um dia eu também me una a vocês. E junto da minha família terrena, Louve o Senhor na eternidade. E depois de tudo isso, concluí que o amor e o sofrer se convergem em sacrifício. E que finalmente eu estava prestes a encontrar o amor perfeito que eu sempre desejei. E desejando mais ainda me unir a Ele por este amor de sacrifício, Ele veio se unir a mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Rita! Madre, a senhora não acha muito duro ela ser submetida a isso? Não há outro modo. A ferida de Rita torna a convivência insuportável. Aquele odor afugenta qualquer pessoa. Mas seria justo confiná-la desta forma? Justo não é, mas é necessário. Madre, eu te suplico, deixe que pelo menos... Basta de perguntas, irmã. Leve a refeição de Rita e veja se dessa vez ela come. Sim, senhora. Música Mas será que tudo isso que estão falando é verdade mesmo? Como não seria? Ninguém me falou. Eu mesma vi. Lembra do Omerigo? O Omerigo, aquele rapaz da olaria? Sim, que ficou paralisado depois de cair do terraço. Lembro-se. Ele ficou paralisado do pescoço para baixo, não mexia nada no corpo. Então, ontem eu vi ele caminhando. Não acredito. Sim. Depois que a mãe dele foi lá na santa pedir ajuda. Ela não conseguia nem entrar no convento porque tinha muita gente. Mas ela rezou do lado de fora mesmo. E pediu a freira que intercedesse a Deus por ele. Ela rezou do lado de fora. Mulher de fé. Será que ela foi atendida? Se foi atendida, eu não sei. Só sei que quando ele chegou, o Omerigo foi saudá-la de pé. E o jardim estava todo coberto de rosas vermelhas e margarida. Olha, a senhora dizendo tudo isso é verdade mesmo. Milagre da freira. Nós temos uma santinha no meio de nós. Bem pertinho de nós. Eu nunca conheci uma mulher tão extraordinária. No ano que fomos até o Papa para receber a indulgência plenária, ela queria muito ir. Mas a Madre temeu sobre seu estado. Mas eu soube que ela foi mesmo assim. Como fizeram? Com o mau cheiro e a vista repugnante? A irmã Rita orou muito a Deus e sua ferida desapareceu. Desapareceu? Como assim? Assim como acontecem maravilhas todos os dias. Por isso as pessoas na parte do convento. Após a visita ao Papa, ao pisarmos no convento, sua ferida reabriu e Rita voltou ao seu confinamento. Desde então, ela está doente. Permanece lá, quase imóvel. Come muito pouco. Permanece em oração. Na minha opinião, ela é uma santa. Sendo assim, que ela rogue por nós. Por toda a minha vida, busquei o amor. Mas descobri aos poucos que ele estava presente. Se revelando a mim de várias formas. E de várias formas, minha irmã. E agora, desejo mais que tudo uma união perfeita, sublime, definitiva. E me alegra saber que meu desejo vai de encontro a tua vontade. Me despeço deste mundo, apesar de não ter sido melhor. Mas a alegria de tê-lo procurado com todas as minhas forças. E agora que a força me falta, entregue-me nas mãos daquele que é. E sempre será a razão da minha existência. Quem, em nome de Deus, está tocando esse sino? Eu não sei, Madre. Eu já conferi e todas estão em seus afazeres. Que perfume é esse? Que perfume é esse? Eu só quero 30 minutos agora. Milagre, Milagre, Milagre. O amor é paciente. Tudo espera, tudo desculpa, tudo suporta, tudo crê. O amor é eterno. Hoje vemos como por um espelho, confusamente. Mas um dia o veremos face a face. Por ora subsistem a fé, a esperança e o amor. Mas dos três maiores destes é o amor. O amor é eterno. O amor é eterno. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.